Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Nesta hora eu quero agradecer a Deus por ter me dado mais uma oportunidade de estar aqui falando com vocês podendo transmitir a palavra do Senhor para vocês e desta hora também quero agradecer a Deus por tudo, tudo que Ele tem feito Antes de eu começar a ministrar a palavra eu quero orar por você Eu quero orar por você que está nos assistindo, nos ouvindo nesta hora Amém? Pai maravilhoso, Jesus querido Mais uma vez estamos na Tua presença, Te adorando na beleza da Tua santidade Pai Porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és eterno E tudo que Tu faz Senhor é bom É difícil às vezes nós aceitarmos alguma coisa que Tu faz Mas tudo que Tu faz é bom e tudo nós temos que dar graça Senhor, e nós estamos aqui nesta hora Te dando graça, Senhor Por tudo que Tu tens feito em nossa vida Em nome do Teu Filho Jesus Cristo Que essa palavra, Senhor, venha ao encontro de cada um, Senhor Que nesta hora eu vou estar ouvindo Amém? Antes de eu começar também a ler a palavra Eu quero fazer um agradecimento a todos que têm me apoiado Eu quero agradecer ao meu esposo, que tem sempre estado ao meu lado Ao Vitor, que é o irmão Vitor, que é o que faz a produção E às vezes nós precisamos recolhecer, né? Ao pastor Denis, nosso pastor presidente, que tem me dado essa oportunidade Aos irmãos, ao grupo de obreiros da igreja Que tem me apoiado e me ajudado em oração Para que eu viesse trazer essa pequena palavra para vocês Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês Que Deus possa abençoar o Vitor, meu esposo, a todos E o Senhor me deu uma palavra aqui em João Em João 6, a multiplicação dos pães É uma palavra tão conhecida, né? A multiplicação dos pães, quem que não conhece? E eu vou ler aqui alguns trechos com vocês E já vou estar ministrando E disse assim, ó Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia Que é de Tiberias E grande multidão o seguia Porque via os sinais que operava sobre os enfermos E Jesus subiu ao monte, assentando-se ali com os seus discípulos E assentando ali com os seus discípulos E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima Então Jesus levantou os olhos E vendo que uma grande multidão vinha a ter com ele Disse a Felipe Onde compraremos pães para este comerem? Mas dizia isso para o ex-experimentar Porque ele bem sabia o que havia de fazer Felipe respondeu-lhe Duzentos dinheiros de pão Não lhe bastaram Para cada um desses Tome um pouco Quer dizer, come um pouco O que Deus me deu aqui É... O que o Senhor falou no meu coração Eu lendo essa palavra Na multiplicação Que muitas vezes Até os seus discípulos Eles duvidavam Daquilo que deu Olha que eles participaram Com tantos milagres Quantos milagres Jesus não fez Não é verdade? E eles estavam junto com Jesus E nesta hora da multiplicação Dos pães e dos peixes Eles... Quando eles... Jesus subiu ao monte E viu aquela multidão Olhou naquela multidão E ele olhou para os seus discípulos E principalmente Para eles E disseram Onde nós vamos comprar? Para alimentar Porque era muita gente Aí Felipe Eu vejo assim Felipe Aquela pessoa incrédula Não era só Tomé Mas Felipe falou E Felipe já foi na matemática Ele já foi correndo na matemática Eu creio que naquela época Não tinha igual hoje Né? Esse negócio de... Como que fala? Para a gente fazer conta Mas ele já foi lá Fazendo uma conta Senhor Nem se tivesse duzentos Bernardo Que era muito dinheiro Não ia dar para esse povo comer Mas Jesus falou aquilo Porque sabia E os seus discípulos Ainda não compreendiam O que eu quero dizer hoje Para você Muitas vezes Nós vemos Nós participamos Nós recebemos bênção E parece que Jesus gosta De dar bênção para a gente Na última hora Você já percebeu? No último instante Na hora que você fala assim Eu não aguento mais Eu não consigo mais fazer mais nada Aí Jesus vem e te dá Como que fala? E dá a vitória E naquela hora Quando eles olharam aquilo lá E eles falaram Imagina O Felipe foi o primeiro A falar Não Isso Daí nem que tivesse duzentos Não tem como Não existe Muitas vezes você fala assim Nessa situação que você está Mesmo que você está vendo ali Você fala Senhor Eu não tenho aonde tirar Mas nem se eu tivesse tanto Não ia conseguir pagar Ou não ia conseguir fazer Ou os médicos Nessa enfermidade Não vai resolver Mas o que eu quero dizer Para você Que quando nós confiamos Olha só O que aconteceu com André Vamos lá? Aí Jesus falou aquilo Para experimentar E Felipe respondeu Duzentos dinheiro de pão Não bastassem Para tomar Aí ó E um dos seus discípulos André Ah André Às vezes nós temos que separar Felipe de André Eu quero ser o André Aí o André Olhou para Jesus E disse o que? E André Irmão de Simão Pedro Disse Está aqui um rapaz Que tem cinco pães de cevada E dois peixinhos Mas o que isso dá para tantos? Mas ele André Quando ele falou isso Ele sabia Que Jesus poderia fazer alguma coisa Porque ele já tinha visto vários milagres Ele se conhecia E ele olhou para Jesus E falou Tem um menino aqui Porque a gente é bom Sempre estar preparado Andar sempre preparado Tem um menino aqui Que ele veio aí Com dois peixinhos E tem um rapaz aqui Com cinco pães E dois peixinhos Mas para que isso serve? Aí Jesus disse Manda assentar os homens E havia ali relvas Naquele lugar E assentaram-se Pois os homens Em número de quase o que? Cinco mil É isso que eu falei para você É tanto problema É tanta gente Mas só aí Jesus tomou o pão E havendo ter o que? Feito o que? Dado graça Eu quero falar para você Sobre um pouco de André A confiança Mesmo que André Dentro dele Ele falava Mas para que? Tanto, né? Não tem cinco pães E dois peixinhos Para que isso? Mas André falou Mas na mão de Jesus Isso vai multiplicar O que eu quero dizer para você Quando nós estamos com uma situação Entrega nas mãos de Jesus Coloca nas mãos de Jesus Você coloca na mão do médico Na mão do presidente Na mão do prefeito Na mão de tanta gente E você não coloca na mão de Jesus Mas irmão Se eu não estou vendo Jesus Confia Coloca Confia essa situação Que você está atravessando Ou você confia Ou você não confia É difícil? É Vem a fraqueza? Vem Onde nós tivemos uma palavra Que veio ao meu coração Que veio forte ao meu coração Para a gente confiar Para a gente crer Mesmo que a nossa fé Fique a pouquinha E nesse minuto Eu quero falar para você Confia no Senhor Creia Igual o André fez O André Ele confiou Ele sabia Que na mão de Jesus Ia acontecer alguma coisa E Jesus falou Senta Nosso Deus É tão organizado E é isso que eu estou falando Para você Se organiza a sua vida Faça Organiza a sua vida Não faça de qualquer jeito Porque para Deus Nós não podemos fazer De qualquer jeito Ai eu vou lá Ai eu faço Não Faça do melhor Para você Faça do melhor Para nosso Deus Ah hoje eu vou na igreja Ah Todo dia a mesma coisa Não Vem adorar Não eu vou na igreja Eu vou adorar E o Senhor Vai falar com você Porque muitas vezes Nós vemos na igreja Por vir Por costumes Né Estou acostumada a vir De domingo De terça No culto da oração De quarta No culto dos jovens De sexta Do sábado Na oração Dia todo Nós estamos acostumados Nós não podemos Nos acostumar Nessa situação Nós temos que sempre Sair para adorar Adorar Deus Nessa hora Nessa hora Eu quero dizer Para você Venha adorar Ao Senhor Jesus Quando você sair Dentro da sua casa Venha para adorar Ao Senhor E mesmo que você Não saia Dentro da sua casa Confia Creia Que o nosso Deus É o Deus De milagre E o que aconteceu Mais um pouquinho E Jesus tomou os pães E amendo Dado graça Repartiu Aos seus discípulos E disse E os seus discípulos Pelo que Estavam assentados De igual modo Também tomou o peixe Quando eles queriam E quando estavam Saciados Disse aos seus discípulos Recolhei os pedaços Que soubejou Para que não perca Tem coisa que nós Não podemos jogar fora Tem coisa que nós Temos que guardar Viu? O que eu quero dizer Para você hoje Aí depois Além deles terem comido Saciado Ó Cinco mil homens Fora as crianças Fora as mulheres Tá entendendo? Nosso Deus não mudou O Deus da multiplicação Já continua Continua na minha vida E na tua vida Creia Porque muitas vezes Nós confiamos Nós lemos Mas nós não cremos Vem a dúvida Vem É normal isso A dúvida Como eu sempre falo É normal A gente ser Às vezes não ter Ânimo Não ter É muita paciência Nós queremos que Ontem Deus resolvesse Para nós Amanhã Que Deus Né? Amanhã tá longe Deus tinha que resolver Hoje Agora Deus tá falando Eu vou fazer no tempo certo E André ali Ele sabia Que a multiplicação Na mão de Da mão deles Não ia fazer nada Não Na mão deles Não ia fazer nada Mas na mão de Jesus Ia ser multiplicado Eu quero agora falar Orar por você Para que você saiba Entregue Consiga entregar Para o Senhor Jesus Amém? Essa situação Que você está atravessando Feche seus olhos agora Pai Celestial Jesus querido Nós te louvamos Senhor Nós te agradecemos Por esses minutos Na tua presença Senhor Por nós Podemos aqui Estar mistrando Alguma coisa Da tua parte Eu quero ser Senhor Não como Felipe Senhor Que vai Na calculadora Senhor Jesus Que vai ali Na calculadora Para ver Para pensar Senhor Mas eu quero ser Senhor André Que mesmo Senhor Ele sabendo Que não podia Era tão pouco Para aquela multidão Era tão pouquinho Mas ele cria Que na mão de Jesus Alguma coisa ia acontecer Que nós possamos Confiar E entregar Senhor Nossos problemas Nas tuas mãos E confiar Senhor Que tu és o Deus Que resolve Pai É o que nós Te pedimos Nesta hora E te agradecemos Em nome Do teu filho Jesus Cristo Amém? Que Deus possa Te abençoar Que Deus possa Te guardar A tua casa O teu lar E como eu sempre falo No final Dessa programação Vai estar ali O nome da nossa igreja Vai estar o telefone Da nossa igreja E que você possa Pegar Ligar Se você estiver Passando por algum problema Sempre vai estar Um obreiro Sempre vai estar Uma pessoa Que vai estar Sempre orando por você Conversando com você Que Deus possa Te abençoar Que Deus possa Te guardar E ó Um beijão No seu coração Que Deus te abençoe Amém? 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 Legenda Adriana Zanotto